Hum, escolher entre praia ou montanha? Praia. Praia. Com certeza praia. Massa ou churrasco? Ah, churrasco. Churrasco. Uma carninha mal passada, hum, tem o seu lugar. Tá bom, mas uma massa também não cairia mal, vai. Um nhoque com vinho nesse frio, hum... Pizza com seriado! Quem vai escolher? Tá bom, você. Tudo bem. Ah, então eu quero assistir. Conta pra gente, seu relacionamento dá, mete ou não dá? Acesse o site e envie sua história de amor para concorrer a um ano de serviços com a The Peele Action. E você ainda pode testar a afinidade do casal com um quiz super divertido. Olha, bem que a gente podia maratonar aquela série medieval que acabou de sair. Fechou. Você quer pizza de quê? Pode escolher.